Primeira volta Parece ser uma promessa absurda De uma muralha gigantesca que ia ao chão Outro dia traz uma volta, porém nada se ouviu Por sete dias esta cena se repetiu Mas a promessa ardeia em seu coração Seis voltas, por sete dias É a ordem do Senhor Jeová No sete budia, mais sete vezes a rodear Sete sacerdotes levarão Sete buzinas Prepare o fogo Pois quando o som da trombeta ecoar Com grande força todo o povo irá gritar E deste muro não se restarão ruínas Sétimo dia Sétimo dia E lá estava todo o povo a rodear Talvez, quem sabe, já cansado de andar Mas de ouvidos pela obediência e pela fé E no final E no final Quando o som da bolsinha ecoou Com grande força todo o povo alegridou E a muralha não conseguiu ficar de pé Grita 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 Assim o povo obedece Ela pode ser grande, pode ser forte Mas vai cair E não vai precisar de bomba Pra fazê-la ruim Só obedeça, pois é Deus quem vai agir Obedece a certeza que a muralha vai cair Obedece a certeza que a muralha vai cair Obedece 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 igreja que a muralha vai cair Obedece 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 igreja que a muralha vai cair Talvez, quem sabe, já cansado de andar Mas tem ouvidos pela obediência e pela fé Obedece igreja que a muralha vai cair 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 E não vai precisar de bomba pra fazê-la ruir Só obedeça, pois é Deus quem vai agir Ele vai agir Ele vai agir Ele vai agir